No Domingão Tropa, nós vamos ter a atualização ali do Divisão de Rivais. No caso, o final da temporada que estamos jogando e uma nova temporada se iniciando. Uma novidade que a gente vai ter e que eu venho sempre comentando com vocês, são as novas compensações, né? Até porque eu tenho achado que vale a pena você pelo menos ficar ali entre a lendária, entre a FC Champion 3, pra poder se beneficiar desses pacotes aqui. Pois eu acho que no combo, grande parte desses pacotes vão estar bem bufados. E vai ter muita gente pegando carta 95, carta 96 ou até mesmo carta de geral 99. E quando chega o pagamento dessas recompensas, nós ficamos todos alvoroçados querendo saber se vamos ter ali uma nova loja, né? Até porque a EA tem atualizado aqui a loja com frequência, de acordo com os eventos que estão acontecendo. Por exemplo, tivemos ali o evento TOTS e os UTOTS. E a EA trouxe uma loja voltada àquele tipo de evento. Tivemos também o lançamento do evento da Euro. E os pontos competitivos também podemos usar aqui pra comprar os pontos de jornada, né? Que são utilizados pra outras compensações. Mas aí vem aquela pergunta, né, tropa? Já pensou se a gente tivesse ali talvez uma loja da Euro ou com cartas da Euro? Pois bem, manos, eu tava gravando aqui o vídeo pra vocês e eu descobri que além de uma nova loja que vai chegar, nós vamos ter também novas cartas de momentos com o Mbappé de atacante no geral 99. E a loja, rapaziadinha, vai ser essa que vocês estão vendo, né? Exatamente aos mesmos moldes do que a gente tá acostumado. Só que ao invés de a gente ter cinco ofertas, a gente vai ter seis. No caso, a primeira oferta ali, que eu acho que vai ser aquela, que a gente tem 9,499 de 3.500 pontos competitivos, vamos ter cartinhas aí do Raika, carta do Schmeichel, do Matthaus, do Gullit, do Blanc e do Museala 99. E foi nessa hora que eu descobri que a gente teria outras cartas de momentos. Pois o meu amigo aqui, o Sapurit, ele vazou pra gente os pacotes e trouxe umas cartas ali que eu não tava esperando, né? Porque é o seguinte, nós temos um Museala 97, tá? Da onde saiu esse Museala ponta direita 99? Só pode ser uma carta de momentos. E desde cedo eu tinha visto isso aqui. Até que por via das dúvidas, o próprio Sapurit tirou a dúvida. Mas já já eu mostro pra vocês. Por exemplo, ó. Temos um Ney Taquet também 99, temos Mbappé, como eu disse pra vocês, Atacante 99, Luka Modric 99, De Bruyne 99, entre outras cartas aqui também de geral 99, né? Mas como o PEC é aquele 9,4 a 99, esse aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu acredito que tirar a carta 99 é muito difícil, né? Até porque a gente tá falando de uma interseção de geral 94 a 99. Incluindo, inclusive, provavelmente as cartas ali da Euro de geral mais baixo, e inclusive as cartas TOT também de geral mais baixo. E os outros pacotes, tropa, vão ser também o que a gente tem ali como PECs gerais, né? Temos um PEC aqui de rivais que teria cartas 9,7 como padrão principal, né? Onde você pode tirar 90 a 97. Temos aqui também o pacote 9,3 a 97, que é aquele pacote, se eu não me engano, de 2.500 pontos competitivos. E ainda por cima, né? Temos o pacotão 96 a 99, que eu creio que seja algum com pontos competitivos avançados, né? Aquele de 50 pontos, se eu não me engano, né? Que é esse aqui, ó, que está logo abaixo aqui da minha tela, ó. Esse aqui embaixo, ó, 96 a 99, que deve ser acrescentadas as cartas ali também da Euro, tropa, ó. E no mais, tropa, ó, temos aí um pacote 5, um pacote 6, enfim. A certeza é que a loja vai ser atualizada. E eu fiquei menorzinho aqui, meus amigos, para mostrar para vocês as novas cartas momentos, ó, que são essas que vocês estão vendo. Deixa eu até enquadrar melhor aqui, para vocês verem, ó. Nós teremos ali, como eu disse para vocês naquela parte, ó, um Muziala 99, ponta direita. Teremos também o Neytan Ake, 99, lateral esquerdo. Temos aqui um Mbappé, atacante 99, né? Provavelmente vai vir ali com funcionalidade para a ponta também. Temos o atacante Mikhail Tadzi, que no caso é um atacante ali da Geórgia, né? Geral 98. Temos um outro goleiro da Polônia, ó. Geral 98, que não é o Céssine. Ainda podemos citar o atacante, o Mas. O meio à direita, Schmidt. O meio campista, Genesda. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ponta esquerda, Zakagini, né? Que fez aquele gol, que classificou a seleção da Itália para as finais ali da Euro. E ainda por cima, o zagueiro Vertogen, da Bélgica. Enfim, mais 10 cartas aí, além das que a gente já tem. Mas aí tem aquela pergunta, né, tropa? Que dia esses pacotes vão ser lançados, né? Pois bem, galera, primeiramente a gente tem que falar para vocês que temos mais duas cartas que vão ser inclusas além das que eu citei nesse pacote de momentos que já estão lá no Rendezep, para vocês terem ideia. Um Kevin De Bruyne geral 99 e uma carta do Modric também geral 99. E inclusive, ó, esses pacotes aí já com De Bruyne e Modric parece que vão chegar no dia de hoje, tá? Aí a gente vai ter as cartas que a gente tinha ali na semana passada, né? Com alguns jogadores ali variados que teríamos Morata também que teríamos ali o Pamecano, Pepe, entre outros, né? Um pack bem diferente daquela primeira seleção que tinha ali o Dragozinho, o Guerri, o Calafori, entre outros, né? Até porque essas cartas que eu citei para vocês aqui com o Nicolas Foukou, entre outros eu acho que esse pacote aqui algumas cartas aqui estavam no jogo no dia da atualização e elas foram retiradas do mercado pois eu busquei ali pelo mercado e não achei a não ser que alguém tenha tirado em pacote e tenha a carta aí e está usando independente dela estar vigente no jogo. E no caso, Tropinha, essas cartas que eu citei para vocês de Mbappé, Muziala, entre outros, ó elas viriam no dia 2 de julho, né? Que no caso cairia ali provavelmente na segunda-feira, tá? E é sempre importante lembrar para vocês quando está uma data específica, assim, dia 2, dia 4, entre outros provavelmente em vários momentos a gente está falando de horas UTC então a gente está mais ou menos atrasado 3 horas de curso horário lá para a região do FC Mobile e por isso que para a gente às vezes caiu um dia antes, belezinha? E vale lembrar aí que se você quiser guardar os seus recursos para tentar ir em busca de um Mbappé atacante pode ser a boa. E aí, galera, a gente tem uma outra informação aqui ao lado, ó que no caso é Ultimate 1, 2 e 3 então praticamente está confirmada aquela ideia que nós vamos ter os TOTT, né? Ou as cartas ali que seriam da seleção da Euro mas quando isso vai acontecer deve ser lá para o final do evento provavelmente na última, nas últimas semanas entre outros, né? Mas aí vai aquela situação se você estiver querendo aí talvez umas cartas aí que não sejam essas principais que eu citei para vocês que vem aí talvez hoje ou então esse pack que a gente tem do conjunto de momentos que eu abri inclusive lá na conta principal é só juntar a sua joia aguardar um pouquinho que logo menos a gente vai ter uns packs melhores belezinha? Então é isso, rapaziada esse foi o nosso videozão aqui rapidinho espero que todos vocês tenham gostado logo menos eu volto com mais conteúdo de UFC Mobile com vocês e se inscrevam nesse canal e no canal principal também tamo junto! Tchau! 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 Tchau!